Cooperação, solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano. E também com outro nome, com outra proposta, com outros valores. Que tenha como centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. E que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura. E ajuda a transformar, para melhor, a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade, que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza. Isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho, agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um cooperativado. Eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou para mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, que é o nosso lar também. Todos são donos. Todos são iguais. Todos decidem. Com a chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro compre um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora. Melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e faz um serviço aí. Com isso, a gente ganha mais uma coisinha. Trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história. Outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. O patrão já estava falindo. Estava falindo. Nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado. E os resultados aparecem. A gente está vendo aí várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada. E que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você tem a sua vida própria, não tem nem comparação. Movimentando tantas atividades, os empreendimentos de economia solidária merecem crédito. É algo que seus trabalhadores estão garantindo em cooperativas de crédito e nos fundos solidários. A gente pegou o primeiro empréstimo, foi e pagou. Pegou o segundo, pagou e aí a gente vem pegando e aumentando a quantidade. Um dinheiro assim que a gente pode pegar, que é um juro barato, a gente consegue pagar tranquilamente. O crédito solidário funciona como uma alavanca para produzir. E o próprio trabalhador pode garantir este empréstimo solidariamente. E a alavanca solidário são mais de um empreendimento, né? Se juntam um, dois, três empreendimentos para pegar o empréstimo. Todos são responsáveis pelo crédito. A troca de produtos, serviços e saberes também faz parte desta outra economia. Cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, o clube de trocas reúne as pessoas para enfrentar um problema comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca, não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui, um produto, um saber ou um serviço, por aquilo que precisa. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado. Isto que estamos vendo e ouvindo também é a economia, outra economia. Aqui, música e todas as formas de cultura também se organizam com economia solidária. Mudou muito a minha vida. Mudou bastante quando eu conheci a música. Economia solidária também produz cultura ligada à vida, ao trabalho, à promoção humana. Quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade, isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura solidária. Hoje, a economia que combate todas as exclusões enfrenta mais um desafio. E eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa de novo. Cada vez mais, esta economia solidária se transforma em uma ferramenta para a inclusão social das pessoas com deficiência ou sofrimento mental e abrindo caminhos para o conhecimento. Aprendi muita coisa aqui dentro. Para a produção. E é muito benéfico, né, para a saúde, a ocupação, o trabalho. E para a renda. É um dinheiro que me ajuda bastante e faz falta. É a vida que se transforma. A gente vira um cidadão de novo. As feiras de economia solidária são um grande espaço de encontro. Não apenas entre quem compra e quem vende, mas de um contato mais humanizado entre produtores e consumidores. A pessoa faz seus artesanatos, faz bijuteria, faz alguma coisa e não tinha onde é que vender. Essas feiras que a gente está frequentando para levar o produto é uma saída. É um dos ambientes importantes para a prática e o aprimoramento do consumo consciente. Mas que tipo de consumo é este? O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. Consumo consciente é um pacto entre cidadãos. O que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. É uma escolha que vai além do produto. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Uma escolha de confiança. Se as feiras são uma das principais manifestações da economia solidária, as redes e cadeias significam um passo adiante. Cria uma rede em torno de uma transformação. Essa troca entre os grupos que estão mais próximos, isso já existe. As redes e cadeias da economia solidária formam parcerias, abrem possibilidades, aprofundam a solidariedade. Criam outra dinâmica econômica. E aí a gente está vendo que o caminho para a gente junto está melhor. Esta economia tem também outro tipo de relação com a natureza. Há um objetivo grande também de preservar o meio ambiente, ecologicamente falando, desenvolvimento melhor. Aqui a economia e a ecologia se encontram e seguem juntas. Estão formando uma nova consciência para que nós possamos preservar o máximo possível a nossa área. Dentro da economia solidária, a produção respeita o ambiente natural. A agricultura produz alimentos sem agrotóxicos. Existe um múltiplo compromisso com o trabalho, a geração de renda, a solidariedade, a saúde de todos e o meio ambiente. O sem agrotóxico é simplesmente você não usar nenhum agrotóxico na produção, nenhum adubo químico. A importância desta economia diferenciada, generosa e inclusiva é tanta que já existem milhares de organizações no Brasil que apoiam os empreendimentos econômicos solidários. Procuramos estar transmitindo os conhecimentos que são vivenciados dentro de uma universidade para esses grupos populares. Foi com este espírito que surgiram as incubadoras. Os trabalhadores, eles têm o todo do processo produtivo. Isso significa dizer que eles planejam, executam, contribuem nos prejuízos, havendo sobras. Todas as sobras, elas são socializadas proporcionalmente ao seu trabalho. Quando as universidades e as organizações de apoio, assessoria e fomento se aproximam da economia solidária, todos saem ganhando. Vem o curso de cooperativismo, tem liderança. O objetivo da cooperativa é ter emprego, trabalho e renda para a comunidade. A economia solidária multiplica sua influência através das organizações nacionais dos trabalhadores do campo e da cidade. Uma força econômica, social, cultural e política que se expressa, por exemplo, na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Uma força que abre oportunidades, estimula parcerias, explora vocações locais e impulsiona o desenvolvimento local. Mas esta força que nasce da própria sociedade precisa de mais apoio das políticas públicas. A gente só não tem mais desenvolvimento é porque o poder público também, ele não ajuda muito. Agricultura, pecuária, indústria, finanças, comércio, turismo, cultura. Em todos os setores crescem as associações, cooperativas e outros grupos solidários. Em todas as regiões, em todos os estados. Com mais apoio, esta transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Queremos firmar e ter certeza cada vez mais, a nível do Brasil, uma política pública para a economia solidária. A principal resposta pública diante desta demanda foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAIS. Uma decisão do governo federal que colocou o tema da economia solidária num patamar superior no Brasil. Mesmo assim, é preciso avançar mais. Um avanço que vai representar mais postos de trabalho, mais inclusão social e novo vigor na retomada da produção. Nós podemos e estamos mudando. Melhorou sim. Melhorou. Porque nada eu tenho e hoje qualquer besteira eu já tenho. Se eu tiver uns anos de vida mais para o da frente, eu vou viver muito melhor. Nós somos capazes. Nós botemos a mão na massa e fizemos o negócio andar. A gente trabalha com a cabeça no lugar, com certeza as coisas vão ter progresso, né? É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia Solidária. Outra economia acontece.